Olá, meu povo lindo e maravilhoso do Ateliê da Célia. Vamos bordar comigo, terminar esse bordado com esta linha da Suzy, da Círculo. E daqui eu tirei de dentro dessa perninha, aqui, ó, com o fundinho da agulha, eu tirei duas perninhas. E justamente quando a gente tira, fica bem fininha assim, ó, porque como é pra acabamento, aí a gente tira duas perninhas. Então, vamos lá. Com a agulha número 8, vamos lá. E... Bota aqui na frente e sai aqui, viu? Não sai no buraquinho, não, sai mais além do que o buraquinho. Porque se você sair no buraquinho, aí ela não vai ficar como eu queiro. Você bota aqui mais na frente, aqui, ó, bem pertinho, e o buraco é aqui, você sai com a ponta mais na frente. Aí, aqui, você bota aqui, ó, e sai mais na frente. Certo? Bota aqui, sai mais na frente. É o ponto atrás, ele tem que ser assim. Daqui, ó, o buraquinho fica no meio, mesmo no meio. E aqui você bota, olha aí, sai lá na frente. E aí puxa assim. Dá uma puxadinha pra poder ele centralizar, tá entendendo? E é porque eu tô botando com o tecido bem fininho. Porque eu sou assim, eu boto com o tecido que eu tenho. Não é com... Boto com o que eu posso. Se na hora eu tiver aquele tecido, bem, se eu não tiver... Aí, aqui, eu venho pra o avesso. E aqui, eu faço isso. Pra segurar aqui, sabe? Uma laçadinha. E aqui, porque se eu quiser cortar depois, não vai desmanchar. E vem pra cá. E aqui, eu vou de cima para baixo. Certo? Certo? Aqui, eu boto aqui. Em vez de eu sair aqui, eu saio aqui no meio. Aqui, ó. Quando a linha sai assim, a gente, com a ajuda da saliva, bota na agulha. Se ela não tiver a parada, tiver desigual, a gente igualha. Certo? Isso aqui é só pra ensinar a vocês, porque quem tá começando agora, isso aqui, um dia vocês podem precisar de... Aqui, bota aqui, ó. Bota aqui na frente. Bota aqui, vem mais pra cá. Vendo? Bota aqui, ó. E sai com a agulha aqui na frente. Ó, e bota aqui, sai aqui na frente. Vendo? Nunca sai do buraquinho, não. Sempre o buraquinho fica coberto. Vai aqui, agora eu boto para dentro. Certo? Aqui, eu dou uma laçadinha, corto a linha, pronto. Aí, já vou fazer o próximo. O nozinho bem pequenininho, não tem problema. Depois, corto o excesso de linha. E aí, vamos pra isso agora. Aqui. Lembrando a vocês... É bom, assim, se você quiser ver como ficou o final do trabalho, você assistir o vídeo até o final. Porque aí, você vai ver como foi que ficou o final. pra cá. E aqui, eu pulo pra cá. E aqui, eu pulo pra cá. por baixo, já saio no outro lugar. Então, aqui, eu faço do mesmo jeito. eu deixei esse pontinho, eu deixei esse pontinho que é mais fácil pra vocês, porque vocês precisam aprender também essas coisinhas assim. que, às vezes, a gente precisa colocar uma decoração no bordado, e não tem como. Então, aqui é bom porque você aprende. E aí, a linha tá curta, mas eu vou até o final, porque eu não quero espetizar a linha. E aqui, eu boto aqui, e agora, eu vou arrematar aqui e botar a linha pra fazer o do meio. E aí, eu vou botar a outra perna de linha, veja. a agulha, bem fininha, e a agulha também tem que ser bem fininha, porque a agulha, ponta fina número 8, pode ser a número 7, se não achar número 8. Excesso de linha, tira com a agulha. E aqui, vamos fazer esse último aqui. Certo? Olha, veja bem. A agulha, a agulha tá aí. Mais pra cá. Aqui, bota aqui, sai aqui. Bota aqui, sai aqui. Bota aqui, nunca bota dentro do buraco, não. Se botar, não sai direito. Bota vizinho aqui, o buraquinho, e vai descendo. Bota aqui, não. Bota aqui, não. Deixa o buraco aqui, vem pra outro. Mas pra baixo, e sobe com a ponta dela, pra passar o buraco. Pra ele ficar um ponto atrás, sem rasgar o tecido. Aqui, eu finalizo. Vamos fazer aqui um errozinho pra decorar. Vamos fazer um, dois, três. Aqui. Segurando a linha, pra que elas fiquem perfeitas. Tá aqui, eu botei esse pano dobrado, pra que o... O bastidor não escorra o tecido. Um, dois, três. Não bota no mesmo buraco, não. Senão, vai escapulir, ó. Bota vizinho. Vamos aqui. O buraco é esse. Eu vou botar aqui, quando eu vim com ele. Um, dois, três. Se eu quisesse fazer com dois, faria. Por quê? Eu quero fazer com três, pra poder ele ficar mais legível. Tá entendendo? Aqui, eu seguro aqui na linha. É um, dois, três. Eu boto aqui. Segura até o final. Por baixo, subo com a linha. E vamos lá. Um, dois, três. Três nozinho francês. Segura até o final. Mais um. Um, dois, três. Aí, tem que puxar até o finalzinho. Que é pra ele ficar assentadinho. Aí, boto aqui. E botar a mão em cima, que é pra não desmanchar. Por baixo mesmo. Vem pra cá. Um, dois, três. Bota a mão em cima, pra não desmanchar. E depois pode soltar. E depois pode soltar. Aqui, ó. Por baixo. Depois, quando engomar, não tem problema não. Porque a linha, ela... Ela não fica feia, depois de engomado. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo no Ateliê da Célia. E também estão indo lá no meu canal Célia Variedade. Porque tem vários vídeos aí que eu já deixei com o meu... Com o link lá do Célia Variedade. Mais um, dois, três. Um, dois, três. Aí, bota aqui, ó. O dedo em cima assim, pra rosinha formar. E aí, fica muito lindo mesmo. Eu vou mostrar a vocês agora. Como ficou ele todo bordado. Pra que vocês vejam e façam também aí. Pronto. Esse aqui é o avesso. Do tecido. Do bordado. Esse aqui é o avesso dele. Pra vocês verem como ficou. E agora, eu vou mostrar o direito dele. Pra vocês verem também. Vejam. Ele fica muito lindo. Pra você bordar em roupa. E em qualquer coisa que você quiser bordar. E quem sabe você, o gosto é seu. Apenas eu ensino o ponto. Aqui as folhas é ponto martiz. As rosas é ponto cheio. Esses que eu ensinei a vocês é ponto atrás. E a rosinha é nó francês. Então, esse aqui é um arranjo de flores. Que eu trouxe pra vocês. Feita. Bordada. Com essas cores de linha aqui, ó. Essa daqui também. São três cores que eu usei. Essas linhas são da Suzy. Da Círculo. E tudo indica que só tem no Mercado Livre. Eu não tô ganhando nada com isso, não. Mas, pra vocês comprarem, eu tenho que dizer o endereço, né. Porque aqui não tem mais, não. Aqui eles que tinham, eu comprei o restante. Eles fecharam o armarinho. E eu quero dizer a vocês que eu tô muito agradecida. Por todas vocês que estão visitando meu canal do Ateliê da Célia. E visitando também o canal Célia Variedade. Que o link dele tá em alguns vídeos aí. Do Ateliê da Célia. Sempre eu solto lá. Mas dá pra todo mundo colocar o nome. Célia Variedade. Que já vai cair lá no canal. Que tá a minha fotinha lá. No mesmo canal do Ateliê da Célia. Tá a minha foto lá do Célia Variedade. Então, quem quiser me ajudar lá também. Assistir um vídeo lá. Pra contar minhas horas, né. Que no que você assistiu o vídeo, você tá me ajudando. E deixar lá um joinha pra mim. Compartilhar, se inscrever. Eu agradeço demais a vocês, ok? Então, aqui eu deixo um beijão pra vocês. Fica na paz de Deus. E até o próximo bordado, se Deus quiser. Fica na paz de Deus. Vou botar mais, assim, pelas vias mesmo. E aí... E sobe. Pra vir tudo. Tchau, tchau.